Não há acento agudo quando a letra U e a letra I formam ditongo e não hiato. Olha o exemplo, gratuito. Um outro exemplo, fortuito. Circuito, não confundir ditongo com hiato. E o que é ditongo? Ditongo é o encontro de uma vogal mais uma semivogal. Ou semivogal mais vogal. O que você precisa lembrar é que vogal é força total. E semivogal, metade da força. Preste atenção. Não há acento agudo quando a letra U e a letra I não estão isoladas na sílaba. Preste atenção. Caiu. Caímos. Saindo. Você prestou atenção? Saída possui acento. É um hiato. Saída. Vogais separadas divendem sílabas distintas. Mas se eu colocar o vocábulo saindo, muda tudo. Porque desta vez a letra I, ela está seguida de uma consoante. E aí, meu amigo, nada de acentuar. Nós sabemos que há um hiato. Mas esse hiato, proibido acentuação. E o que mudou com a implementação do novo acordo ortográfico relacionado a esse hiato? Perdem o acento agudo as palavras em que as vogais E e U formam hiato com o de tom anterior. Exemplos. Exemplos. Feiura. Baiuca. Bocaiu-fa. Quaipa. Qua-i-ra. Você entendeu essa regra? Ela é muito importante. Não mais haverá acento, o hiato, quando a sílaba antecedente põe de tom. Então, feiura, um dia, apresentou acento. Agora, não mais. Falaremos agora sobre uma outra regra que foi acertada também com o novo acordo ortográfico. As regras dos ditongos abertos. Quais são eles? El, ei e oi. Preste atenção. Como era e como ficou. Acentuava-se todas as palavras que apresentavam esses ditongos abertos. Exemplos. Com o el. Céu, réu, chapéu, tosseus. Com o el. Papéis, pastéis, anéis, ideia, assembleia. E com oi. Nós temos exemplos doi, herói, esferóide. Agora, preste atenção. As palavras constituídas por esses ditongos abertos que perderam o direito a serem acentuadas com o novo acordo ortográfico são apenas aquelas que sofrem o fenômeno do paroxítona. Em outras palavras, se o ditongo aberto é o apareceu em uma palavra e se essa palavra for oxítona ou monossilábica, o acento permanece. Só as paroxítonas perderam os acentos sobre esses ditongos abertos. Vamos para alguns exemplos? O que não mudou? O acento agudo permanece nas palavras oxítonas e nas monossilábicas tônicas. Então, se essas palavras oxítonas e monossilábicas apresentarem esses ditongos abertos, nada mudou. O acento foi mantido. Vamos para alguns exemplos? Dói, mói, rói, herói, anéis, pastéis, papéis. Falaremos agora de uma outra regra. A regra dos acentos diferenciais. Como eram e como ficaram. Primeiro, vamos entender que é um acento diferencial. Acento diferencial é aquele que foi criado exatamente para facilitar a compreensão. Porque há no português palavras homônimas homógrafas. Quero dizer, mesma grafia. Isso causava uma confusão. Mas, com o novo acordo ortográfico, isso mudou. Recebiam acentos gráficos as palavras homônimas homógrafas, tônicas, para diferenciar das átonas. Exemplos. Ele, para, do verbo, para, do verbo, para, só a terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Eu, pelo, tu, pelas, ele, pela, do verbo, pelar. O pelo, os pelos, substantivo, pelunge, cabelo. Outro exemplo. A peira, quando substantivo, a fruta. O polo, os polos, quando substantivos, jogos ou extremidades. E como ficaram com a implementação do novo acordo ortográfico, sem acento gráfico. Elas perdem o acento gráfico. Então, ele, para, do verbo, parar, terceira pessoa do singular, do presente do indicativo, perde o acento. Assim como as outras palavras. Eu, pelo. Tu, pelas. Ele, pela. O pelo, os pelos. A peira. O polo, os polos. Agora, sem acento. E o que não mudou com a implementação do acordo ortográfico nas regras dos acentos diferenciais? Muito bem. A palavra por, quando o verbo no infinitivo, ela manteve o acento circunflexo. Para sustentar a diferença do vocábulo por, quando preposição. Observe os exemplos. Ele deve pôr em prática a honestidade. Por, verbo, acento circunflexo. Circunflexo, obrigatório. Ele vai por esta rua. Neste caso, esse por é preposição. Sem acento. Segunda regra. A palavra pode. Na terceira pessoa do singular, do pretérito perfeito no indicativo, manteve o acento circunflexo. Para estabelecer a diferença com a palavra pode. Terceira pessoa do singular, mas do presente, do presente no indicativo. Compare os exemplos. Ela não pôde resolver o problema. Esse pôde, perceba, comunica pretérito, acento diferencial nele. Agora, ela pode resolver o problema. Perceba que agora estamos no presente no indicativo. Desta vez, nada de acento. Mais uma palavra. Verbo ter. Tem, na terceira pessoa do plural, do presente no indicativo, receberá o acento diferencial para estabelecer diferença com a terceira pessoa do singular desse presente no indicativo. Compare os exemplos. Eles têm ótimos livros. Esse tem está na terceira pessoa do plural. Acento circunflexo obrigatório. Ele tem ótimos livros. Agora, o tem está na terceira pessoa, mas do singular. Nada de acentuar. E por último, o verbo vir. Ele vem. Na terceira pessoa do plural, receberá o acento circunflexo. Mas na terceira pessoa do singular, não receberá o acento. Muito bem. Como você pôde observar, algumas poucas palavras continuaram com esse acento diferencial. Esse acento classifica-se em diferencial de número, diferencial de timbre e diferencial de tonicidade. Na nossa língua portuguesa, há dois vocábulos que apresentam esse acento diferencial de número. Tem e vem. Número por quê? Porque comunica o plural. A forma plural recebe o acento. A forma singular, não. Um vocábulo moteve esse acento diferencial de timbre. Um vocábulo pode. Estabelecendo a oposição com pode. Pode, timbre fechado. Indica passado. Já pode, timbre aberto. Comunica o presente. E por último, uma palavra no nosso idioma continua com o acento diferencial de tonicidade. O verbo por. Mas preste atenção. Ele e seus derivados. Ok? Para fazer oposição à preposição por. É bom lembrar que preposição no nosso idioma é considerado átomo fraco. Chegou a hora de falarmos sobre o trema. Exatamente. Como era? Usávamos o trema na letra U pronunciada. E átona, hein? Antecedida de Q ou G. E seguida de E ou I. Uma forma interessante, né? O objetivo do trema era distinguir a letra U, muda, não pronunciada, da letra U, pronunciada. Repare nos exemplos. Que. Quente. Questão. E o que. Frequente. Sequestro. Que. Em quilo. Adquirir. E olha o que nos vocábulos. Tranquilo. Equino. O que nas palavras guerra, sangue. Observe o que nas palavras aguentar, bilingüe. E o que nos vocábulos. Guitarra. Distinguir. E olha o que nas palavras linguiça, pinguim. E aí? Fazia a diferença? Não fazia. Mas tudo bem. O trema acabou na nossa língua portuguesa. Palavras que recebiam o trema, não mais recebem. Mas é importante marcar que as palavras estrangeiras que possuem o trema, elas continuarão com o trema. Lembre-se de que nós temos poder sobre a nossa ortografia. Jamais sobre a ortografia de um outro país. Embora o trema não seja mais usado, a pronúncia das palavras que recebem o trema, não doam. Ou seja, devemos continuar pronunciando a letra U. Nada de esquecer que jamais houve trema quando a letra U vem a seguida de O ou A. Longínquo. Legal? Então, reforçando, linguiça, que no passado aparecia com trema, hoje não mais apresentará o trema, mas a pronúncia é a mesma. Afinal de contas, a reforma foi ortográfica e não fonológica. Muito bem, chegamos ao final de mais uma aula. Parabéns pela sua disciplina e pelo seu comprometimento. Nos veremos em breve.